Hoje eu resolvi trazer um videozinho um pouco diferente. Eu tô tentando estudar um pouquinho mais minha simplificação de rostos, por causa dos objetivos futuros, e também praticar um pouquinho minhas expressões faciais. E como eu tô bem enferrujado no desenho de rostos, eu resolvi trazer aqui como é que eu pratico quando eu tô meio mal. Então, hoje vai ser um vídeo um pouquinho explicativo, um pouquinho demonstração, uma mistureba de tudo aqui. Primeira coisa, quando eu tô enferrujado eu geralmente uso minhas zonas de conforto. E uma das minhas zonas de conforto é TB Choice, é uma das pessoas que eu mais uso como referência. Uma pessoa que eu já tô acostumado com traço, já tô acostumado com uso de formas, então é ela que eu vou estudar aqui. Eu vou estudar esse Phoenix que ela fez, ela não vai ficar aqui na tela, mas eu resolvi trazer pra explicar o que é que eu tô buscando. Primeiro, simplificação, porque geralmente quando eu desenho eu gosto muito de traçar tudo que eu quero traçar. Nesse nariz aqui eu teria colocado uma parte de cima, eu teria colocado uma conexão aqui assim, eu teria traçado esse volume da cavidade ocular, nos olhos eu teria colocado uma variação um pouco maior de forma. E eu quero me livrar um pouquinho disso, eu quero conseguir trazer essa qualidade de imagem mesmo com menos formas, menos linhas, menos informação. E a segunda coisa que eu quero é pegar um pouquinho mais dessa expressão facial, entender um pouquinho como ela tá funcionando. Umas coisas que eu já consegui identificar aqui de cara, primeiro, olhos relaxados, com bastante volume aqui de pálpebra, isso ajuda a passar um pouquinho essa expressão de descaso, de relaxamento. O rostinho um pouquinho inclinado, não sei se vocês conseguem perceber, mas o rosto tá um pouquinho inclinado pro lado, nessa direção aqui, só que de uma forma mais sutil, assim como a boca, ela tá um pouquinho torta também, pra justamente passar essa impressão. É como se ela estivesse apontando um pouquinho mais nessa direção aqui. Temos as sobrancelhas que estão mais altas, né, e tem um desnível nas sobrancelhas que é como expressão de dúvida, sabe? Quando você tem um personagem que aí ele tá com uma sobrancelha baixa e outra sobrancelha levantada, assim, é mais ou menos isso aqui que ela tá fazendo, só que de uma forma um pouquinho mais sutil. Então é isso que eu vou tá buscando. Eu vou desenhar algum rosto aqui, usando esse rosto como referência, fora da tela, e são essas informações de simplificação e de expressão facial que eu vou tá tentando colocar aqui. Então, primeira coisa, uma blocagem mais básica. Vamos traçar, aqui vai ser a altura da sobrancelha mais ou menos. E aqui eu já começo a blocar o rosto. Eu uso muito o método Lumes pra desenhar. Aquele negócio de separar o rosto em terços. Um, dois, três. Porque isso me ajuda bastante a encontrar as coisas que eu tô procurando. Vamos descer aqui um pouquinho a mandíbula. Descobri agora que é mandíbula e não maxilar, como eu falei no outro vídeo. E aqui eu acho que esse rosto tá um pouquinho longo demais. Não sei, vou descobrir daqui a pouco. Orelha. A gente encaixa a orelha nesse volume aqui. Ela começa mais ou menos na altura da linha de cima e termina mais ou menos na altura da linha de baixo. E aí você pode decidir se você quer mais alto ou mais baixo. Vamos começar só com uma blocagem básica aqui. Dividir o rosto no meio. Encaixar o pescoço. O pescoço geralmente ele fica aqui nessa região da... Nesse ângulo aqui da mandíbula. Uma dica importante. Se você quer fazer uma pessoa parecer um pouquinho mais magra, pescoço mais fino. Uma pessoa mais troncuda, mais forte, pescoço mais largo. Isso ajuda bastante na hora de comunicar uma estrutura corporal. Vamos blocar aqui mais ou menos onde é que começa a linha capilar. E completar aqui o volume da cabeça. Essa aqui é mais ou menos a base do nariz. Aqui vão ser as sobrancelhas, a gente já sabe. E a boca, ela fica entre o meio e a parte de cima. Geralmente ela fica aqui um pouquinho alinhada com esse ângulo do maxilar. Porque é justamente mais ou menos daqui que estão saindo os dentes. Então é mais ou menos onde está o meio da boca. Então eu coloco aqui o meio da boca entre o nariz e o queixo um pouquinho para cima. É geralmente como eu localizo essa parte do rosto. Como o desenho da Tibi Troy está um pouquinho inclinado para o lado. Eu vou dar uma leve, levezinha inclinada aqui também. Para passar essa impressão. Eu acho que eu vou me beneficiar se eu colocar um traço mais arqueado aqui. Como se tudo estivesse apontando um pouquinho mais para o lado de lá. Só um pouquinho. Então vamos começar a encaixar aqui os traços da expressão. A sobrancelha, ele tem uma sobrancelha um pouco mais baixa e uma sobrancelha um pouco mais alta. É interessante. A gente sai aqui da base que estava na altura da orelha. E a sobrancelha agora está em um lugar um pouco mais alto que a orelha. Se você quer localizar a sua sobrancelha, você pode usar essa relação da orelha e sobrancelha. E funciona no oposto também. Se você quer localizar a orelha, você pode usar as sobrancelhas como referência. Vamos adicionar aqui. As sobrancelhas. Se lembrar um pouquinho desse traço. Marcar aqui a ponte do nariz. A altura dos olhos. Uma coisa que eu gosto de usar para encontrar a altura dos olhos é justamente essa ponte aqui do nariz. Eles normalmente estão alinhados mais ou menos nessa altura. Então é o que eu faço. E para encontrar os limites horizontais dos olhos, geralmente o limite está na sobrancelha. Se a gente tem a sobrancelha terminando nessa região, o olho pode estar aqui mais ou menos alinhado. E o final também vai estar alinhado um pouquinho aqui com o final da sobrancelha. Então a gente tem a altura e a gente tem a largura dos olhos. Ele vai se encaixar mais ou menos por aqui. E como ele está mais relaxado, a gente deixa ele um pouquinho mais baixo. E aí tentar manter os dois alinhados. Vamos adicionar aqui a parte de baixo dos olhos. Tentando usar os volumes mais simples. Geralmente se eu fosse desenhar isso aqui sozinho, seria algo mais ou menos assim. Eu estou tentando tirar um pouquinho de traço para manter a essência. Isso é muito difícil para mim. E uma dica útil para o nariz é separar os volumes. A parte de baixo e a parte de cima do nariz. E aqui a gente consegue avaliar separadamente as características. Porque o nariz tem muita informação. Então se a gente separa assim, a gente meio que divide as informações para conseguir desenhar mais facilmente. O nariz está alinhado aqui um pouquinho com esse começo dos olhos. Então acho que eu reduzo só um pouquinho isso aqui. E adiciono aqui as narinas. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aqui em cima eu vou me livrar disso. Hum, eu acho que esse nariz ainda é um pouquinho mais baixo. Estou sentindo a distância entre ele e os olhos na referência. Eu vou abaixar ele só um pouquinho. Isso aqui é mais olhômetro do que qualquer outra coisa. Não estou usando nenhuma métrica para encontrar essa altura não. E agora vamos adicionar a boca, que é o temperinho da... Aliás, antes da boca. Vamos procurar aqui essa simplificação da parte de cima do nariz. E agora sim a gente procura a boca. A boca está um pouquinho torta, né? Algo mais ou menos assim. O volume superior. Ele se encontra aqui embaixo. O volume inferior. Não, ele não tem essa curva. Tentar tirar o máximo de linhas possíveis. A largura da boca é sempre um pouquinho complicada de encontrar. Dá para fazer várias larguras de boca diferentes. Mas nesse caso aqui ela está um pouquinho assim na diagonal em relação ao nariz. Então é isso que eu vou buscar aqui. Ela está mais ou menos assim. Esqueci de adicionar aqui a pálpebra, né? Então eu vou abaixar um pouquinho mais esses olhos. Deixar eles bem mais relaxados. E aqui eu vou adicionar esse volume da pálpebra. Isso ajuda a passar essa sensação de relaxamento dos olhos. Ter a pálpebra marcada aqui em cima. E agora vamos dar uma modelada aqui nessa orelha, né? Sem muito detalhe. Nosso foco é no rosto. Acho que essa orelha está um pouquinho grande demais. E aqui eu acho que eu consegui pegar mais ou menos a... A alma da expressão que eu estava procurando. Que é essa expressão mais relaxada. Um certo descaso. Pálpebras bem baixas. Sobrancelha um pouquinho mais arqueada. Eu acho que eu ainda levanto um pouquinho essa sobrancelha aqui. Talvez girar um pouco. Subir ela mais. Assim. Que é o desse espaço entre a sobrancelha e os olhos. Acho que ajuda a comunicar mais. Enfim. Acho que eu consegui pegar assim aqui um pouquinho da expressão que eu estava querendo. Obviamente não vai ser nada refinado. Porque é um estudo. Mas já ajuda. Me ajuda a entender um pouquinho melhor essa relação. E aí aqui agora eu só dou uns toquezinhos finais. Tentar encontrar melhor essa posição do queixo. O queixo pode ter mais ou menos a largura da boca. Então pode ser uma boa referência para você encontrar seu queixo. Hum, sabe o que ajuda aqui? Trazer esse traço para o outro lado. Porque como a sobrancelha está arqueando para cima. Ela vai criar essa tensão aqui no músculo em cima da sobrancelha. E vai criar esse volumezinho aqui para baixo. Do mesmo jeito que se essa sobrancelha estivesse pressionando um pouquinho mais para baixo. Eu poderia colocar esse volume aqui. Inclusive, eu vou até colocar. Deixa aqui esse volume. Para ajudar a acentuar um pouquinho mais a expressão. Eu acho que eu gosto bastante desse jeito. É isso. Eu acho que eu consegui tirar um pouquinho de umas ideias de simplificação aqui. Eu estou observando certas coisas que eu faria com mais detalhe. Por exemplo, essa orelha eu ia ficar me batendo tentando procurar uma anatomia da orelha. Eu não entendo tanto da anatomia da orelha. Mas eu vivo tentando fazer em vez de só estudar ela. Eu estaria adicionando muito mais coisa. Eu acho que essa simplificaçãozinha aqui é perfeita para o que eu estou procurando. Teve a boca também. Geralmente na boca eu ia fazer um monte de frufru. Porque a boca eu conheço um pouquinho mais a anatomia. Então eu posso ficar bagunçando mais. Eu ia querer adicionar um monte de coisa. Um monte de detalhe. Que é legal. É legal. Mas eu estou mais buscando essa habilidade de poder simplificar a informação. Acho que vai ser muito valioso para alguns objetivos futuros. Então é isso aqui. Estudar a zona de conforto é sempre uma maravilha. Porque você não tem aquele peso de não entender bem o que você está fazendo. Mas ainda assim tem alguma informação que você pode adquirir aqui. No meu caso eu estou usando uma referência de conforto. Que eu conheço bem. O estilo da pessoa. Que é a T.B. Enfim, espero que esse vídeo seja tão útil para você quanto está sendo para mim. E em breve teremos mais.